... no Pedro, recupõe o Thiago Oliveira, vem pra Gabriel, Gabriel domina, Gabriel manobra, Gabriel, pra ele, Thiago, abriu a ponta, tentava o Robert, bateu direto, pro gol, meti, golpe a gol, Gabriel, golaça do Gabi, Gabi gol, toda a atireta que estava na bola, está aí, lá estava ele, meteu o primeiro gol do Verdão, tá na reina do Palmeiras, gol do Verdão, Milandinha! Gira, girei, pra cá o Sporting, show, foi o Gabriel, show, Gabriel, gol, porque é o seguinte, a jogada deu errado, que ele tentou enfiar essa bola e voltou, mas voltou no bico da chuteira dele, ele não teve dúvida, enfiou o bico da chuteira nela, colocou pro fundo do gol, agora, Palmeiras 1, Santos 0, gira, girou, um pra cá no Sporting, show! Foi o Gabi gol, o número 9, Gabriel, marcou o capitão do time do Verdão, mete 1x0, até na frente, o Palmeiras, 1x0 para o Palmeiras, 0x0 para o Santos. Tá ali, lateral já batido pelo Santos. Corta a zaca, tira, volta o rebote, compra o time do Santos, vai brigar o Santos, vai brigar o Santos, ganha legal ali o número 5, Rafael, abre a ponta, Pedro levantou, olha o teste na cabeça, gol, 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 gol. Marcos! Centro, avante o Marcão, todo o artilhante que estava na bola está, e lá estava o Marcão, o Marcos marcou pro time do Peixe, empata o jogo e deixa tudo igual. Marcos, não perdoou, testou forte, olhos abertos, indefensável pro Bruno, e mete o primeiro gol do Peixe, empata o jogo, deixa tudo igual. Marcos, Mirandinha! Gira, girou o placar do Sport Show, foi o Marco, um cruzamento aqui da esquerda pra direita e achou o cabeção do Marco lá, né, Paulo? Ele não teve dúvida, fanzilou lá o Bruno, que nada pode fazer. Agora, Santos, um, Palmeiras também, um, gira, girou, o placar do Sport Show. Foi o Marcos quem marcou, gira, girou o placar do Sport Show. Palmeiras vai a 10, os cantos não chegam mais a 10. Olha, está bem maior na área, olha o Verdão, ele entrou pra marcar, golaço! Gol, 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 do Palmeiras! Ele entrou agora e deu uma sorte danada, o Vitor Henrique, ele surgiu como o gol, ele dividiu no alto de cabeça, e por cima do Vitor Gustavo, ele meteu o gol, o segundo gol do Verdão, dois, dois para o Palmeiras, um para o Peixe. O Verdão está na frente, dá um passo importantíssimo pra buscar a classificação. E foi ele, foi ele quem tocou na bola, subiu como um borde, é ele, o Vanderlã, Mirandinha. É o Vanderlã 16 quem marcou, Mirandinha! Gira, girou, placar do Sport Show, Vanderlã, né, Paulo? O artilheiro é assim, entrou, tem que marcar, ele entrou e marcou. Agora, Palmeiras, dois, Santos, um, gira, girou, o placar do Sport Show. Gol! A Bahia, o Vitor Henrique, o Vanderlã, tocou o primeiro e meteu dois a um para o Verdão. Vanderlã vai na rede e mete dois a um, vira o Palmeiras e agora aqui atrás, vai levantar na área. Levantou na área para o Vanderlã, de cabeça na trave, voltou, jogou na meia, chega o Gustavo, atirou, a bola entrou, gol! Gol! Do Peixe! E o último a tocar com o Vitor Henrique agora, hein, Mirandinha? Foi do Peixe não, foi do Palmeiras, e foi o Vitor Henrique que tocou, hein? Foi o Vitor Henrique que tocou na bola, no bate e rebate ali, três jogadores tocando, o Gabriel na bola estava o Vanderlã, e o Vitor Henrique foi o último a tocar. Gabriel Silva! Gabriel estava no lance também, mas o Vitor Henrique... Bom, gira, girou, placar do Sport Show, e o juiz da partida deu o gol para o Gabriel. A gente decidiu depois da súmula, né, porque não deu ainda, né? O Vitor, tá conversando com o Vitor Henrique lá, ó. Depois eu vi pra quem ele deu o gol aí. Tava os três na jogada, Vitor Henrique, tava o Gabriel Silva e tava também o Vanderlã. Eu, eu, na minha opinião acho que vai dar pro Vitor Henrique. Mas o Mirandinha também tá dizendo que vai dar pro Gabriel, vamos ver pra quem vai ser o gol da súmula. O importante é que o Palmeiras meteu o terceiro, né? E aí fecha o caixão do Peixe aqui, com certeza. Pernil, já passou o Carlão, vai esperar passar o Carlão, não passou, não tocou o Nicolas, sintou. Não bateu, demorou pra bater. Olha o Nicolas, já demorou o Nicolas, já demorou. O Gabriel chegou, o Nicolas bateu na área, entrou. Gol! No peixe, Nicolas! Nicolas entrou e já marcou. Três a dois, Nicolas vai diminuir. Três a dois, Nicolas vai dar rede. E olha o Mirandinha, marcou aos trinta e sete, hein? Trinta e sete, Nicolas marca o segundo gol do Peixe. Três a dois, pode chegar o Santos ainda, Miranda. Gira, girou pra cá, esporte show, Nicolas. Foi aí, foi levando, foi levando na raça. A zaga do Verde, então, não afastou. E ele, por debaixo das pernas do Bruno, colocou pro fundo do gol. Agora, Palmeiras três, Santos dois, gira, girou. O pra cá do esporte show. Gol! Foi o Nicolas quem marcou, quando o Palmeiras vai mexer. Vai mexer de baseada, vai entrar também o camiseta. E vai embora o Verdão, se manda lá o Thiago Oliveira, lateral direito, vai na bola, vai levantar o Thiago. Levantou na área. Ih, rapaz, que gol de letra do Vitor Henrique. Gol! Do Verdão, do Verdão, Vitor Henrique, de letra. De letra, Vitor Henrique mete o quarto gol do Palmeiras. Quatro a dois, rapaz. Esticou a ponta na bola, despretenciosamente. Deu um totazinho de letra, mas enganou o goleiro Gustavo. E entrou o quarto gol do Verdão. Vitor Henrique e marca de novo, Miranda. Gira, girou. O pra cá do esporte show foi o Vitor Henrique, né, Paulo? Ele deu aquele totazinho na bola. Enganou o goleiro Gustavo. Quando ele foi nela, ela já tinha passado. Gira, girou. O pra cá do esporte show. Agora veio, então, quatro, Santos dois. Categoria sub-17.